Oi meus cactos, minha gente, eu tô morrendo de vergonha. Meu primeiro vídeo pra vocês, eu queria fazer uma coisa legal. Consegui dormir, consegui descansar, ainda não consegui ver minha mãe. Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer de todo meu coração. Eu nunca imaginei que eu seria tão amada e acolhida por pessoas que não me conheciam, por pessoas que acreditaram em mim, mesmo quando tudo dizia que não. Então, muito obrigada, eu não sei descrever. Eu tô emocionada quando eu vejo o olho de vocês brilhando, quando eu vejo a quantidade de amor que eu tô recebendo. Eu não sei como retribuir tudo isso. Muito obrigada. Hoje eu tô vestida, eu tô descansada, tô arrepiada, tô muito feliz. E eu vim aqui pra dizer a vocês que obrigada por não soltarem as minhas mãos. E eu não vou soltar de vocês, eu vou estar junto com vocês o quanto eu puder. Obrigada e toda a minha gratidão aos cactos mais lindos e fortes do mundo inteiro. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.